Alô, União de Jacarefa, Gué! Dirás que o filho teu não foge à luta! Vem, vem, vem do clima, me escorre! A União chegou, colorido, outra hora! É a voz do povo que vem da senzala! Oh, 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 a União chegou, colorido, outra hora! Oh, 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 levanta o povo que vem da senzala! É hora de defender a liberdade, cantar e ser feliz! Vem, celebrar a igualdade, do jeito que eu sempre quis! Esperança vem dos ancestrais, das crianças e rituais! E pobre, bom, verde, esperança, feito o sonho de criança! Na força dos meus orixás! Oh, 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 virro, batu, vinho, tambor! Ia, iá, o seu gigado vem de lá! Oh, 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 virro, batu, vinho, tambor! Lússui! Lússui! Ia, iá, o seu gigado vem de lá! Morena, turbante, amarrado no cabelo, baiana e seu tabuleiro! Deixa girar! Ponga da maracá, tuca, poeira! Brasileira, arte de misturar! Sou negro! Trago na raça o meu axé! Vete como uma bola, bem-lhe-lhe-né! A minha força pra lutar! Corre! Na união de Jacaré-paguá, vestindo as cores de mãe África! A união chegou, colorindo outra área É a voz do povo que vem dar a senzala A união chegou, colorindo outra área É a voz do povo que vem dar a senzala É hora de defender a liberdade Cantar e ser feliz Vem celebrar a igualdade Do jeito que eu sempre quis Criança vem dos ancestrais Nas crianças e rituais E pobre com verde esperança Feito o sonho de criança Na força dos meus orixás Ioiô, viva o laduque do tambor Viva o laduque do tambor Ioiô, viva o laduque do tambor Ioiô, viva o laduque do tambor Ioiô, viva o laduque do tambor Morena, turbante amarrado no cabelo Ioiô, viva o laduque do tambor Vestido as cores de mãe África A união chegou, colorido Odara É a voz do povo que vem da senzara A união chegou, colorido Odara É a voz do povo que vem da senzara Isso é união, hein? É disso que eu tô falando! Alô, abolição! Vamos com tudo! Canta, Vic Tavares! Balança a saudade no peito A dor pelos meus ancestrais Mulheres sem voz, sem direito Guerreiras dos próprios as Eu vou agora os corões, lamento Seus alagres têm obediência E hoje a comunidade oprime A luta se faz, redime, mas voltam às sentilelas As filhas também a liberdade De toda maldade Eis a voz de todas elas Ainda choram as lágrimas de outrora O meu pilombo é chamado de favela Enquanto eu continuo escravizado Mas sonhando acordado, vivo no mar quimera Ainda choram as lágrimas de outrora O meu pilombo é chamado de favela Enquanto eu continuo escravizado Mas sonhando acordado, vivo no mar quimera Ainda choram as lágrimas de outrora E lua é a tradição na cor Pergunte ao criador Quantas lágrimas na tela Tem sangue e panto colorindo essa aquarela Negra flor, veja a senhora a liberdade Escreve e vence em poesia Num canto negro, um pedido de valdade Avisa a casa grande, quer chegar da abolição Escrita, assinada, pelas mãos de Conceição Escreve a história baseada no respeito Contra toda injustiça, pelo fim do preconceito Avisa a casa grande, quer chegar da abolição Escrita, assinada, pelas mãos de Conceição Escreve a história baseada no respeito Contra toda injustiça, pelo fim do preconceito Contra toda injustiça, pelo fim do preconceito Contra a liberdade, revelém toda maldade Ainda choram as lágrimas de outrora O meu quilombo é chamado de favela Enquanto o negro continua estalizado, vai sonhando acordado, vive uma quimera Ainda só, mais óbvio, mais óbvora, é chamada de favela Enquanto o negro continua estalizado, vai sonhando acordado, vive uma quimera África, pequena fonte que me traz recordação Minha comissão de carnaval, vem do terreiro de seata Existência na voz do favor, cantando em versos poemas de amor Corpúrio negro, se fez imortal, que soube a homenagem a zumbi Que lua é tradição na cor, pergunte ao criador Quantas lágrimas na terra, tem sangue quando morre nessa aquarela Negra fô, eis a senhora a liberdade Alô loteria, alô peras do ritmo, respetando a jude Aqui na cara é branca, é chegada a punição Escrita assinada, pelas mãos de conceição Escreve a história, baseada no respeito Contra toda injustiça, pelo fim do preconceito Avisa a casa grande, é chegada a punição Escrita assinada, pelas mãos de conceição Escreve a história, baseada no respeito Contra toda injustiça, pelo fim do preconceito Balança a saudade do peito É disso que eu tô falando Contra uma historinha de contos infantis Eu vi um leão, um combate, cria coragem Homem de lata, ganhar coração Sonhos, ou vida real Sou criança e acredito no final feliz Na história do meu carnaval Nosso amor é um ponto de fadas Princesa encantada, a mais querida Paixão ardente, te amo pra sempre Minha chatuba de mesquita Nosso amor é um ponto de fadas Princesa encantada, a mais querida Paixão ardente, te amo pra sempre Minha chatuba de mesquita Salve, salve, chatuba de mesquita Sim, sim, bora comunidade Desperta, bela, por mesquita A velha está mordida e chegou pra te salvar Hoje a bruxa está solta E eu que não sou roxa Sei que a magia quer me enfeitiçar Em meus peços Atravesso o universo A pedra filosofal Encontrarei Essa viagem é encantada Entre gênios e malas Mas o pedido que te atenderei Na terra de Alice O coelho me disse E vai me levar Aos carros mais loucos Maravilha, embarquei na fantasia De criança Todos temos um povo Na terra de Alice O coelho me disse E vai me levar Aos carros mais loucos Maravilha, embarquei na fantasia De criança Todos temos um povo O coelho de um furacão Cheguei Na mais linda cidade Pelo céu Da imaginação O pai de ponta Virou de ferrar Castelos Forestas Esmeraldas E rubis Um marco Uma malvada Uma missão A cumprir Olha ele aí E rubis Um leão Covarde Cria poragem Homem de lata Ganha coração Sonhos Sim, senhor O vida real Sou criança E acredito No final é isso Da história Do meu carnaval Nosso amor É um mundo de plazas Minha senhora A mais querida Paixão ardente Te amo pra sempre Minha chatuba De mesquita Sim, bora Sim, bora Nosso amor É um mundo de plazas Minha senhora A mais querida Paixão ardente Te amo pra sempre Minha chatuba De mesquita Desperta Desperta, bela Do mesquita Sim, bora A fé está mordida E chegou pra te salvar Hoje a bruxa De a bruxa Minha dinossauro Puxa Sei que a magia Quer me feitiçar Em meus versos Atravesso Minha renas A pedra Filosofal Encontrarei Essa viagem encantada Entre gêmeos e madras Mas um pedido Que te atenderei A terra de Alice O coelho me disse Que vai me levar A um gério mais louco Maravilha Embarquei na fantasia De criança Todos temos um novo Na terra de Alice Salve as crianças O coelho me disse Que vai me levar A um gério mais louco Maravilha Embarquei na fantasia De criança Todos temos um novo O coelho de um furacão Cheguei na fantasia A margem da cidade Pelo céu Da imaginação Fui Que faz de conta Virou de verdade As velas Florestas Esmeraldas E rubis Uma árvore Uma malvaia Mas uma missão Eu adorri Eu e o leão Como a gente Cria coragem Homem de lata Ganha coração Sonhos Com vida real Sou criança E acredito No final de riz Da história Do meu carnaval Nosso amor É um canto de fladas Minha senha encantada A mais querida Paixão ardente Te amo pra sempre Minha chatuba de mesquita Nosso amor É um canto de fladas Minha senha encantada A mais querida Paixão ardente Te amo pra sempre Minha chatuba de mesquita Paixão ardente Te amo pra sempre Minha chatuba de mesquita Salve, salve as crianças No coração traz a luta Dentro do peito Bravura Guerreiras Soberanas Cumpriram Patéias A luz da lua de prata Sublime beleza Estendou A flor encantada Exala o perfume do amor A lente rasteira A flecha sedeira O ventre do mundo semeou E criou o curuim Embalou o brasil Brasil Com seu lente alimentou o curuim Cuidou da sinhá 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 No dedilhar No dedilhar das mais lindas canções Oh mãe, não me dê sua bênção Pelodias emanam emoções Lavadeiras Celestias Tentou rolar menos No dedilhar das mais lindas canções Pelas da noite a envenenar Damas nos travaré Com sorte fiel A me conquistar Intuição que não falha Celestias Celestias Magistrais Joias Raras As mapeadas O samba São guardiões Esses bambas No coração Traz a luta Dentro do peito Pra furar Guerreiras Sobreganas Cumpriram papéis O espelho Reflete Um novo sonhão O seu mulher São de amor Cois que ninguém vai calar Tem marias São rainhas Coroadas No meu canal Pra recadar Sempre vazias Não vai ser feira Do sangue real Tem marias São rainhas Coroadas Coroadas No meu carnaval Da recadência E primas E as Amazendeiras Do sangue real A luz A luz A lua de gata Sublime Beleza E esplendor A flor encantada Pensava O perfume Do amor A cadência A cadência Aqueiras Da flecha A seiteira Entre o mundo O semeou E criou Por mim Embalo O merito O Brasil Com seu leite Alimentou O guri Muito audacia Curou-se O marinha Alimentou Atenção Pelo dia Sem manhã Emoções Lavadeiras E doamento O desfile Arras Mas Viva As noções O marinha Alimentou Atenção Pelo dia Sem manhã Emoções Lavadeiras E doamento Atenção 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 Estrelas Da noite A enfeitar Termas Dos carvalés Com sorte Fiel Ali o conquistar Intuição Que não falha Celestias Magistrais Joias Na As matriacas O samba São gladiões Esses babás No coração Das ajo Atrás Do samba Deus O que foi De amor De ser Amor Revereiras Soberanas Cobriram papéis O espelho Reflete O novo sonhar Você mulher Missão de amar Dois que ninguém Vai calar E marinhas São rainhas Coroadas No meu carnaval Caricardense Primazia Não é cedeira Do sangue real E marinhas São rainhas Coroadas No meu carnaval Caricardense Primazia Não é cedeira Do sangue real Alô Cris Cunha Essa é pra você Nossa guerreira Soberana Foram me chamar Eu estou aqui Quequiar Eu sou Jandira A triarca do samba Ricardense Abençoou todas as mulheres Que caboclo O cosmos Agora sim Minha escola está feliz Eu me chamo de Eu me chamo de Eu me chamo de Eu me chamo de Os traços Capoeira Lá vem Lá vem Da poeira Personagens Filhos Desse Porão Pois é A fé Move Montanhas E no coração Sinto que vai melhorar Meu poder Meu poder Vai te conquistar Somos todos nordestinos Com abraço coletivo Oh gente Vamos festejar Remediu desse chão Ao meu nordeste Derrete o gelo pro mar Que no azedão Ao som do chachado Morra e banhão Ligue bem Cosmos Puxa o palho com emoção Remediu desse chão Ao meu nordeste Derrete o gelo pro mar Virar sertão Ao som do chachado Morra e banhão Vai subir Cosmos Puxa o palho com emoção Os traços Traços Toda a história culminou Com a natureza Exuberante Na serra Lindo visual Pela abençoada Reguindo do meu carnaval Salve São Jorge Acredito em Jesus de Nazaré Minha 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 oração Salve a Bahia De São Salvador Lutem bem Lutem bem no axé Na igreja louvor Som de viribau Tinga de capoeira Lá vem Rolodum Descendo a ladeira Salve a Bahia De São Salvador Lutem bem no axé Na igreja louvor Som de viribau Tinga de capoeira Lá vem Rolodum Descendo a ladeira Lagenda Lua e vem Do meu destino Retira-te Devota o som Na praia Nos festejos Pau de arara Levanta a puleira Personagens Filhos desse corrão A fé move montanhas E no coração sinto que vai melhorar Meu cordel Vai te conquistar Te conquistar Somos todos no destino Um abraço coletivo E aí? Vamos festejar Emerge o desistão Homem ao Nordeste Derrete o gelo pro mar Virazetão Ao som do chachá Do morro e baião Cosmos Puxa o fogo e promoção Emerge o desistão Homem ao Nordeste Derrete o gelo pro mar Virazetão Ao som do chachá O morro e baião Cosmos Puxa o fogo e promoção Emerge o desistão Homem ao Nordeste Derrete o gelo pro mar Virazetão Ao som do chachá O morro e baião Cosmos Puxa o fogo e promoção Isso é Cosmos Escola da Superação Valeu minha comunidade Cosmos Lá vem Independente de Olaria Independente de Olaria Sim! Vamos com tudo Escola! O som Vem! Começar! Arrepio do corpo Arrepio do corpo É minha paixão Viaja na imaginação Eu vou! 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 Enfim! 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 O demônio é despertar A manifestação De paz e paz E não é possível Arrepio o corpo Alucinamente Sou independente Se rolaria Meu louro é forte É minha paixão Viaja na imaginação Arrepio o corpo Alucinamente Sou independente Se rolaria Meu louro é forte É minha paixão Viaja na imaginação Viaja na imaginação Viaja na imaginação Alô Rodrigo Santos Que show mulher É show Um beijo no seu coração Valeu Clebi De verde e branco eu vou Brincar pela cidade Sou Vicente de Carvalho Trago a paz e a felicidade Alô Vicente de Carvalho Alô nova geração Vamos Vamos com tudo Meu samba vai ecoar Traz o poder capura A benção de Oxalá Clareia o meu caminhar Deixa Vicente de Carvalho te curar E o nosso sonho Enfim realizar Que o samba vai ecoar Traz o poder capura A benção de Oxalá Clareia o meu caminhar Deixa Vicente de Carvalho te curar E o nosso sonho Enfim realizar A águia A águia Vicente de Carvalho te curar A águia Vicente de Carvalho te curar Uranteira é o pajé, mantiqueira é o vovô, na pedeira axé, a malabra xampu, arruga e guiné, nas matas o caçador, coxoso que oque aro. Uranteira é o pajé, mantiqueira é o vovô, na pedeira axé, a malabra xampu, arruga e guiné, nas matas o caçador, coxoso que oque aro. Ô sã, ô sã, suas ervas são medicinais, senhor das folhas, entre os orixás, o pai da lua, ô baluáê, filho de nanamuruqueiro, encontrado por Iemanjá, na beira do mar, suas palhas poderosas e seu chachará. Somos um filho do mesmo criador, rogai por glória, fé, a paz, o amor. Meu samba vai ecoar, traz o poder da cura, a bênção de Oxalá, clareia o meu caminhar, deixa Vicente, vida clara e te curar, que o nosso sonho realiza. Meu samba vai ecoar, traz o poder da cura, a bênção de Oxalá, clareia o meu caminhar, deixa Vicente, vida clara e te curar, que o nosso sonho realiza. A águia, a águia, a águia Vicente, lá vai voar, vamos com tudo Vicente, vida clara e te curar, surgiu no Egito a mumificação, no Oriente é a luz, a fé de uma nação. O Pichá, salve Santa Sara, seu povo cigano, energia e a cara. Induz e banhão no mar do céu, o índio dança, evocando o ancestral. Duranteiro é o pajé, o antiqueiro é o vovô, na peteira a xé, a malabra a xampu, a muda a iné, nas matas o caçador, o xó, o xó, o xó, o xó, o xó, o xó. Duranteiro é o pajé, o antiqueiro é o vovô, na peteira a xé, a malabra a xampu, a muda a iné, nas matas o caçador, o xó, 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 o xó. Encontrado o Correia Manjá, na beira do mar, suas balhas poderosas e seu xaxará. Somos o filho do mesmo criador, rogar por glória, fé, a paz, o amor. Meu samba vai ecoar, traz o poder da cura, a bênção de Oxalá, da lei ao meu caminhar. Deixa Vicente de Carvalho te curar, que o nosso sonho é realizar. Meu samba vai ecoar, traz o poder da cura, a bênção de Oxalá, da lei ao meu caminhar. Deixa Vicente de Carvalho te curar, que o nosso sonho é realizar. Vicente de Carvalho, a nova geração. Sou Meriti, valente guerreira, eu sou a praça da bandeira. Meu Meriti, comunidade, hoje canto africanidade, hoje canto africanidade. Os braços laçaram o destino, um gol na história, raízes, culturas de nosso lugar. E longo da Baixada Fluminense, vou contar, trair a ponga, de rara beleza, de trilhos e estradas pras Minas Gerais. O índio, o índio nativo, não se deixou catequizar, dizendo aqui é meu chão, aqui é meu lugar. O quê? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh oh Caminhos tornados, começa-se a construção Matriz, ordem da realeza, princesa Nunca arte, cultivo a fé, é chegada a migração Nordeste, bem-vindo ao meu chão Axé, 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 o povo de Axé Tem esforço, tem esbravo na governada O mestre Sala dos Mares, orgulhosamente desistiu E a luta dos homens, o mesmo ideal Foi de vontade social Sou Meriti, anente guerreira Eu sou a praça da bandeira Meu Meriti, comunidade Hoje canto africanidade Hoje canto africanidade Os traços laçaram destino Vou na escória A existência durante nosso lugar Milombo da Baixada Fluminense Vou contar Trair a folga Dinhar a beleza Direitos e estradas pras Minas Gerais O índio nativo Não se deixou catequizar Dizendo aqui é meu chão Aqui é meu lugar Vambora, vambora, vambora Ouça o canto de nossos irmãos Giro minhas baianas Libertade ao meu senhor Minhas namoradas Bantos, congos e ampola Lamento, esperança e dor Ouça o canto de nossos irmãos Libertade ao meu senhor Bantos, congos e ampola Lamento, esperança e dor Das mãos calejadas Caminhos tornados Começa sim a construção Matriz Matriz Ordem da realeza Princesa Lugar de sujeito a fé É chegada a migração Nordeste, bem-vindo ao meu chão Axé, o povo de Axé Vem força, vem bravo na governada Puxa O mestre em sala dos mares Orgulhosamente resistiu E a luta dos homens O mesmo ideal Foi de igualdade social Sou Meritivo Valente guerreira Eu sou a praça da bandeira Meu Meritivo Comunidade E a direção de carnaval Hoje canto africanidade Hoje canto africanidade Isso é a praça da bandeira Tá, queridos? Eu sou o samba, sou o leão Patrimônio cultural Orgulho Orgulho Do meu carnaval Alô, meu leão de Nova Iguaçu Vamos sacudir Chegou a hora E aí? E aí? E aí? E aí? Amar a vida Amar a vida só nos traz felicidade Amar a vida só nos traz felicidade Amazônia 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 Tchau Amazônia de cachoeiras e cascatas, onde o sol beija a lua, iluminando os seringais, o teatro e a arquitetura, o mercado e a cultura, o santuário, o polo industrial, tipo pioneiro, ativista, guerreiro, a sua luta não foi em vão, na intendente, mas em fortes corações, vou cantar a vida, no jubilho de ouro, de emoções, meu leão chegou, o seu começou, eu vou te mostrar a realidade, preservar o verde, é nossa missão, amar a vida só nos traz felicidade, meu leão chegou, o seu começou, eu vou te mostrar a realidade, preservar o verde, é nossa missão, amar a vida só nos traz felicidade, Amazônia, Amazônia, o Eldorado de reis naturais, a ceifa da vida, corre em suas matas, os rios e em seus mananciais, a ganância atravessa o mar, ceifando vidas no afã de explorar, Na luta, o bem contra o mal, o quilombo verde, e o índio da terra, resiste a opressão, no encontro das raças, miscigenação, na alma, acabou, clama, na hora, o irmão, hoje eu vou sorrir, e garantir meu amor, cantar, o sonho não acabou, capricha, a fé que faz de mim um vencedor, hoje eu vou sorrir, e garantir meu amor, cantar, o sonho não acabou, capricha, a fé que faz de mim um vencedor, paraíso, paraíso, de cachoeiras e cascatas, hoje o sol beija a lua, iluminando os seringais, o teatro e a arquitetura, o mercado e a cultura, no santuário, polo industrial, chico pioneiro, ativista, guerreiro, a sua luta, não foi em vão, tá entendente, atem forte os corações, vou cantar a vida, um jubileu de ouro, de emoções, meu leão chegou, o show começou, eu vou te mostrar a realidade, preservar o verde, é nossa missão, amar a vida só nos traz felicidade, meu leão chegou, o show começou, eu vou te mostrar a realidade, preservar o verde, é nossa missão, amar a vida só nos traz felicidade, Requebra a cadeira que eu quero ver, prepare o terreiro que o show vai tremer, Vem pro meu Sama, com a furacão azul, com a furacão azul, com a furacão azul, com a furacão azul, A voz da artista, ninguém vai calar, lá vem dona Marta, nossa superestade, Minha mocidade unida chegou, criado o amor, eu sou a voz da artista, ninguém vai calar, Lá vem dona Marta, nossa superestade, vamos com garra, Santa Marta, Minha mocidade unida chegou, criado o amor, eu sou a voz, Raiou, raiou o dia, penso na minha morada, e vou batalhar, com alegria, Esperança no meu caminhar, cheguei pra vencer, pois o limite é o céu, Sou Santa Marta, valente guerreira, meu campo é luz da maçarela, Salve a mulher da favela, salve ela, barragem o sofá, sacode a poeira, Toca o tamborzão que ela representa, o nosso show não pode parar, Poesia, encanto, música, barragem o sofá, sacode a poeira, Toca o tamborzão que ela representa, o nosso show não pode parar, Poesia, encanto, música, respeito, respeito, sai pra lá preconceito, Vem da negritude o som a ecoar, somos resistência, Poderosa, poderosa mulher, a noite caiu, sua hora chegou, Lutar não é fácil, mas você se superou, e hoje está ali, o povo de pé aplaude, Orgulho da comunidade, que canta forte, o sonho a verdade, A voz da artista, ninguém vai calar, lá vem dona Marta, nossa superstar, Minha mocidade, unida chegou, criado morro eu sou, A voz da artista, ninguém vai calar, lá vem dona Marta, nossa superstar, Minha mocidade, unida chegou, criado morro eu sou, Raiou o dia, desço da minha morada e vou batalhar, com alegria, A voz da artista, ninguém vai calar, Cheguei pra vencer, pois o limite é o céu, Sou Santa Marta, valente guerreira, Meu dão no Reus da Brasileira, Salve a mulher da favela, salve ela, Arranja o sofá, sacode a poeira, Toca o tamborzão que ela representa, O nosso show não pode parar, Poesia, encanto, música, Respeito! Respeito! Salve a preconceito, Vem da negritude o som a ecoar, Somos resistência, Poderosa! 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 A noite caiu, sua hora chegou, Meu carnavalesca do ar do bar, Já manco vazio, mas você se superou, E hoje está ali, O povo de pé, aplaude, O orgulho da comunidade, E canta forte, Tem uma realidade, Minha mocidade, a voz da artista, ninguém vai calar, lá vem Dona Marta, nossa super-star. Minha mocidade, unida, chegou, criado o morro, eu sou. Minha espalhada, a voz da artista, ninguém vai calar, lá vem Dona Marta, nossa super-star. Minha mocidade, unida, chegou, criado o morro, eu sou, criado o morro, eu sou, criado o morro, eu sou. Vamos com garra, Santa Marta! O meu coração, é da joia rara de Oswaldo Cruz, é de você que eu estou falando, minha escola! Tira onda, rosa de ouro! Minha tribo guerreira, vai passar, de ave, flecha, lança e focar. A luz da lua, com a força de um trovão, o sopro da criação. Minha tribo guerreira, vai passar, de ave, flecha, lança e focar. A luz da lua, com a força de um trovão, o sopro da criação. Vai à beira! A beira da fogueira, o sábio lhe contou, que a mão que surgiu para criar. Todos os seres existentes, fugidos por mar. Rosa de ouro, quem cantou, já se fez florescer, felicidade. Brilha o mito, Guarani. Na criação, da humanidade, o bem e o mal. É pura energia, tem magia, tem magia, tem argila. Um ritual de paixão, bate forte o pé no chão. O bem e o mal, é pura energia, tem magia, tem magia, tem argila. Um ritual de paixão, bate forte o pé no chão. Mas nasce então um menino, oposto de um mundo sereno, na maldição do seu destino. Se afogue em seu próprio veneno. Gira, gira, gira! Gira, querana, samba, curupi. Deságua na avenida, em voito e em carolhar a fé. Na pele branca, força de um pajé. Minha tribo guerreira vai passar. Te arco e flecha, lança e coca. A luz da lua, qual força de um trovão, o sopro da criação. Minha tribo guerreira vai passar. Te arco e flecha, lança e coca. A luz da lua, qual força de um trovão, o sopro da criação. Vai a beira, a beira da fogueira. Vamos ter essa roda de ouro. E a luz surge para criar. Todos os seres existentes, fugidos por mar. Sota de ouro, quem cantou jazir, fez florecer felicidade. Brilha o mito Guarani, a criação da humanidade. O bem e o mal é pura energia. Tem magia, tem magia, tem argila. Um ritual de paixão, bate forte o pé no chão. O bem e o mal é pura energia. Tem magia, tem magia, tem argila. Um ritual de paixão, bate forte o pé no chão. O bem e o mal é pura energia. 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 O sopro da criação, minha tribo guerreira. Vai passar de arco e flecha, lança e coca. A luz da lua, com a força de um trovão. O sopro da criação, minha tribo guerreira. O sopro da criação, minha tribo guerreira. O sopro da criação, minha tribo guerreira. O do talento irreverente, brilha a estrela. Vamos pra gente. Foi uma oportunidade. Vai ter vontade de cantar. A gente vê. É o artilheiro do talento irreverente. Brilha a estrela, solitária, eternamente. O jeito de vencer o dia a dia. É viver as alegrias da minha paixão. E o meu amor. Tocou o meu destino desde os negros de menino Pra ser campeão Mil e tantas vezes o aceito E a balança anda rei pelos campos de Goiás Na TV, a Índia é preso e branco O amor em alvinego Tanto os cremes de imortais Como a gente é do maneiro Como o mundo era de vão Bota a foto no barato É muito amor do curacão A gente só viu com os santos Conduziram seu caminho E as vitórias gloriosas Os cremes de imortais Como a gente é do maneiro Como o mundo era de vão Bota a foto no barato É muito amor do curacão A gente só viu com os santos Conduziram seu caminho E as vitórias gloriosas Os cremes de imortais Como o mundo era frio Tem seu maior desafio Se não morrer do rio E conquistou o Brasil Mas o Brasil A gente só se ouço de lhesa Lembrou-se de lhesa O povo afaldiu A seleção Sei que não se arrependeu E a outra vitória A usar a mão de Deus Foi escolhido Esse samba no meu peito Eu vou ser de lhesa Que o meu Deus É o nosso amor Pula o mar e a filha Nós gostamos de você Faz mais um pra gente ver Eu brasileiro Muito talento irreverente Ele é a estrela Solidária eternamente Pula o mar e a filha Nós gostamos de você Faz mais um pra gente ver Eu brasileiro Muito talento irreverente Ele é a estrela Solidária eternamente O jeito de vencer O dia a dia É viver as alegrias Da minha paixão Que o índolo Tocou o meu destino Desde os tempos de menino Pra ser campeão Virei tantas vezes Sua sede Eu saio da sua hora verde Pelos campos de Goiás Na teteira Interpreta o branco O amor em Alvinego Eu vou a procurar O que é que se importar Na matéia do mané Todo mundo era de bom E a direita Botafogo no Pará Já no calor Eu vou a procurar A gente foi o que no bom sanos Conduziram seu caminho E as vitórias gloriosas Do estrela Na matéia do mané Todo mundo era de bom Botafogo no Pará Já no calor Eu vou a procurar A gente foi o que no bom sanos Conduziram seu caminho E as vitórias gloriosas Do estrela de cabalinho No desafio E se o maior do céu O abencoia Quem merece Salvaí Salvaí Mas mais mais ouvidos De minha criança E tudo esqueça O povo A prática A seleção É que nós é a edição Do clima Califórnia É o fraco Amor de Deus Amor general Esse sangue Eu rei me seguiu Ninguém carregou Nosso amor Fulho maravilha Nós gostamos de você Mas mais ouvidos Pra gente ver Eu artilheiro Tantamente irreverente Brilhais de vida Fornecedor e querentemente Fulho maravilha Nós gostamos de você Fáticos Vem por a gente Vem por a gente Eu artilheiro Do talento irreverente Brilhais Eu sou o império eternamente O jeito de vencer o dia a dia É viver as alegrias Da minha paixão Eu entro no topo O meu destino Existei muito de menino Pra ser campeão Mil e tantas vezes sou a ti Minha paixão da vida Pelo sabor do meu ar